Música Emanuel Moniz, a toquei-seba-pesu, que também desconfia e me abalou, inclui o ocno do PNTL, mas que espalha-se a fotografia e a mídia social. Vítima Emanuel Moniz Martins da Costa, acompanha-se na família, a toquei-seba-polícia científica e investigação criminal, CAPESIC, a sorra e me abalou, inclui o membro PNTL, e me lança a informação em rede social media, onde a dunia não dá suspeito principal, a caso me sido, e me desconhecido, ou me matou bem, Isaac Sinaray da Costa, e a área elemloid delta 3, suco com o morro, posto administrativo do Aleixo, município de Lim. A pessoa que apresenta a queixa com a nova desfamação, se colocou nestaSociaal Media e Mãe como o Facebook, Whatsapp, e associações sociais. Então, aconteceu com a coronavírus. Agora, associações sociais virais virais, eles estão suspeitados por causa de um crime de Delta I. Então, eu declaro ao público que o momento é que eles vão festejar. Eles vão festejar, que eles vão festejar. Eles vão fechar e ficar no lugar. Eles vão ver a minha mãe, eles vão se chamar de telefone e eles vão se chamar de polícia. Depois de uma investigação, a polícia investigou o que aconteceu. Agora, o que aconteceu foi suspeito. Então, quando a vida começou a ameaçar uma casa, o que aconteceu foi suspeito. Então, o que aconteceu foi o que aconteceu, o que aconteceu foi publicado. Agora, a espalha social media, se deu claro, se deu claro, não foi a luz. O que aconteceu foi o José Emanuel Moniz Martins da Costa, o momento foi na fila, o José Festa e a Tubauma. O que aconteceu foi o que aconteceu com Isaac Sinara, como se tornou a camisa em uma ambulância direta de ambulância. Ele ajudou a instalar com os Mataibian Goiartes do Centro de Saúde. Comoron. 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 Comoron.